É muita atenção você que está vendo esta imagem este vídeo Caso você veja este caminhão, por favor denuncie Ligue para a polícia 190 Ou então ligue para nós e ajude-nos a recuperá-lo Ele foi roubado Ele foi roubado Ele foi roubado Ele foi roubado Ligue para a polícia Ligue para este número de contato Meu amigo Josimar, trabalhador da porra Batalhou, batalhou Comprou este caminhão e acabaram de roubar dele Estou botando aqui agora Vamos correr atrás Vamos correr atrás Vamos correr atrás E aí E aí E aí E aí E aí